Entrevista com o zagueiro colombiano Salcedo, um dos reforços do Botafogo para o Paulistão e para a temporada de 2022. Salcedo que está pela primeira vez jogando no futebol brasileiro. Salcedo, a primeira pergunta, como está sua condição em relação à documentação? Já está apto a atuar? E como estão suas condições físicas e técnicas para jogar com o Botafogo? Ele está trabalhando na documentação, nas últimas semanas me darão a aprovação para ter todos meus papéis bem. E físicamente me sinto muito bem, he venido trabalhando todo dezembro, inclusive turnos a doble jornada e estou bem físicamente. A segunda pergunta, Salcedo, quais as diferenças entre o futebol colombiano e o norte-americano? E contar um pouco dessa sua experiência pelo futebol norte-americano? O futebol colombiano é um futebol mais pausado, mais técnico, técnicamente se elabora mais. O futebol norte-americano é mais direto, se joga em um, dois, três toques e se joga área a área. Essa é a diferença entre o futebol norte-americano e o colombiano. Salcedo, seja bem-vindo. Como surgiu o Botafogo para você? Quais as referências que você tinha do clube? Já tinha escutado em falar no Botafogo? Fale um pouco sobre isso. Minha representante me falou dessa oportunidade e comecei a investigar, comecei a escutar sobre o clube. Uns amigos me disseram que é um clube muito grande e histórico aqui no Brasil. E foram saídos grandes jogadores como Sócrates, Raí e isso me tem muito contento de estar aqui. A quarta pergunta, Salcedo. Você é zagueiro. Qual o lado do campo que gosta de atuar? Já se adaptou ao Ribeirão Preto? Me adaptou muito bem. Este clima me adaptou muito bem. Sou central zurdo e me adaptou muito bem pela esquerda, aunque pela direita não o faço tão mal. A quinta pergunta e última, Salcedo, para encerrar. Você jogou contra o Sertãozinho? Como foi o jogo e qual esquema você prefere atuar? Com dois ou três zagueiros? Foi um bom jogo. Um jogo de pré-temporada para ganhar minutos, ganhar rendimento. Me sinto muito bem pela esquerda. E jogar na linha de três ou na linha de quatro, para mim está bem. O que está à disposição do técnico, o vou fazer da melhor maneira. Salcedo, uma pergunta que faltou. Ainda sobre a diferença do futebol norte-americano com o colombiano. Para você contar um pouco da sua experiência, como foi atuar nos Estados Unidos. Uma liga muito boa, está em crescimento. Muitos jogadores jovens, muitos jogadores latinos, muitos jogadores de Sudamérica que querem levar para lá. Uma liga que me ajudou a crescer como futbolista e como pessoa. E nada, vengo a aportar minha experiência a Botafogo. Muitos jogadores jovens, muitos jogadores jovens, muitos jogadores jovens 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 jovens